Olá, bom dia. Combate a Covid-19. Ministro da Saúde está em Manaus para apresentar ações de enfrentamento à doença no Amazonas. Veja na primeira reportagem da série sobre o Enem. As provas começam neste domingo e muitos cuidados estão sendo tomados para proteger os candidatos contra o novo coronavírus. E você vai ver também que o Brasil tem muitos motivos para comemorar o Dia do Astronauta. Semana começando. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2021. O Brasil em Dia já está no ar. São oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa essa edição trazendo as últimas informações sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu o pedido de uso emergencial da Coronavac e também do imunizante desenvolvido em parceria com a Universidade de Oxford e o Laboratório AstraZeneca. Vamos até o Palácio do Planalto, então, ao vivo, falar com o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você e bom dia também a todos. Olha, é isso mesmo, a Anvisa já fez a triagem inicial da documentação enviada pela Fiocruz para a autorização de uso emergencial da vacina da Oxford. A partir de agora, a equipe técnica vai se aprofundar na análise desses dados e dessas informações. Quanto à vacina Coronavac, após receber a documentação, a Anvisa avaliou que ainda faltam dados complementares para aprovar também a autorização de uso emergencial. O Instituto já foi comunicado e já foi discutido com os técnicos da Anvisa um cronograma para envio desses dados. Segundo a Anvisa, esses dados são essenciais para a certificação da confiabilidade do estudo. E ainda falando sobre vacina, Renata, o governo federal já adquiriu 354 milhões de doses da vacina contra a covid-19. A expectativa é iniciar a vacinação aí já nesse mês de janeiro. Vamos ver mais detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 vai contar com um conjunto de vacinas produzidas por instituições brasileiras em parceria com laboratórios internacionais. Ao todo, estão previstas até 354 milhões de doses, com destaque para o imunizante da Fiocruz, em conjunto com a empresa AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Serão 210 milhões de doses em 2021. O Brasil é o único país da América Latina com parque, fabril, parque industrial, de fabricação de vacinas em grande porte. A relação com a Fiocruz, ela é diária, ela é uma fundação do Ministério. O governo brasileiro firmou ainda convênio para a compra de 42 milhões de doses do consórcio COVAX Facility, conduzido pela Organização Mundial de Saúde, que reúne 160 países e 10 laboratórios. Há ainda a possibilidade de utilização da vacina russa, a Sputnik, e outras 100 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan, em parceria com a empresa Sinovac. A vacinação será gratuita e voluntária. As doses serão distribuídas para todo o país de forma simultânea e considerando a população de cada estado. A previsão é que as doses comecem a ser aplicadas ainda neste mês de janeiro, em 38 mil salas de imunização espalhadas por todo o Brasil. Nós ofereceremos vacina grátis e voluntária no que depender do Ministério da Saúde e da Presidência da República para todos os brasileiros, independentemente de plano de saúde ou não. Ainda falando sobre saúde, o ministro Eduardo Pazuello está em Manaus, onde daqui a pouco vai apresentar ações de reforço ao plano de contingência para enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. A comitiva do Ministério da Saúde decolou na tarde de domingo da Base Aérea de Brasília com destino a Manaus. Segundo o ministro Eduardo Pazuello, as ações de combate à Covid-19 no estado do Amazonas estão sendo planejadas há mais de 15 dias. E nesta segunda-feira, ele e sua equipe vão apresentar iniciativas de enfrentamento à pandemia no estado, principalmente na capital. Manaus tem apresentado índice de contaminação e óbitos crescentes e nós temos que ajudar de todas as formas. O apoio do governo federal ao estado do Amazonas inclui iniciativas como a reorganização do atendimento nos postos de saúde e a abertura de mais de 100 leitos de UTI. O Ministério da Saúde já iniciou a contratação de cerca de 200 médicos e 300 enfermeiros que vão reforçar o atendimento da rede de saúde pública em Manaus. A reunião servirá também para traçar outras estratégias. Principalmente discutir junto com o governo, com os secretários, as melhores formas de gestão, as melhores maneiras de fazer a parte preventiva funcionar, de fazer o diagnóstico clínico valer, como tem que ser, e iniciar o quanto antes o tratamento precoce com os medicamentos a partir das orientações do Ministério da Saúde. Quem está inscrito na edição 2020 do Enem deve prestar muita atenção nas datas das provas, que foram divididas entre versão impressa e digital. Os candidatos deverão seguir uma série de medidas para evitar a transmissão do coronavírus. Veja agora na primeira reportagem da série sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos estudos, os candidatos têm outras preocupações este ano, e tão sérias quanto o Enem. Vai ser mais um motivo de tensão, mas eu vou tentar lidar com isso na prova, sempre usando meu álcool em gel e tentando ficar com a máscara o máximo de tempo possível. As provas presenciais serão realizadas nos dias 17 e 24 deste mês. E para evitar a transmissão do novo coronavírus, foram necessárias várias adaptações. O uso de máscara de proteção individual é obrigatório. É necessária a higienização das mãos com álcool em gel próprio ou fornecido pelo aplicador. O participante pode levar mais de uma máscara, pode trocar de máscara durante a prova, mas ele só pode retirar para se alimentar ou beber água. Então ele tira a máscara, se alimenta e bota a máscara de novo. A vistoria de lanches e a revista eletrônica também deverão respeitar o distanciamento. Estou muito preocupada com o fato das salas poderem estar lotadas. Nós colocamos menos alunos. E, por exemplo, aquelas pessoas que nós já identificamos que pertencem a grupo de risco, por exemplo, maioridade, gestante, lactante, nós colocamos em salas com ainda menos pessoas. Os protocolos também servem para quem vai fazer o Enem digital. A prova é pela internet, mas será necessário se deslocar até o local da aplicação do exame. As mesmas medidas de segurança também foram colocadas. É espaçamento entre os computadores, identificação do lado de fora e obrigatoriedade do uso da máscara. Se o candidato estiver com Covid-19 nos dias da realização do Enem, vai poder participar da reaplicação do exame. Ele vai entrar na página do participante, vai colocar a sua situação, descrever a sua situação e vai juntar os documentos comprobatórios, um aldo médico, um resultado de exame. Enfim, ele vai solicitar que ele faça a prova na reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Começam hoje as inscrições para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Vamos até o Rio de Janeiro. A repórter Alessandra Lago traz os detalhes para a gente. Alessandra, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. É isso mesmo. Os interessados em fazer o INSEJA podem se inscrever gratuitamente pela internet até o dia 22 de janeiro. Também sai hoje o resultado do recurso para quem teve a justificativa de ausência no exame de 2019 recusada. É um procedimento obrigatório para quem se inscreveu em 2019, mas faltou a alguma das provas e quer tentar novamente na edição de 2020. Se a justificativa não tiver sido aceita, o participante terá que pagar 40 reais para se inscrever novamente. O INSEJA é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular. É preciso ter no mínimo 15 anos para fazer a prova do ensino fundamental e 18 anos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações. O calendário de pagamento do Bolsa Família de 2021 foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O benefício vai ser depositado já no dia 18 de janeiro para quem tem o número de identificação social UNIS com final 1. Beneficiários com NIS final 2 recebem no dia 19 e assim por diante. As informações estão em gov.br barra cidadania. O ministro de negócios estrangeiros do Japão visitou o Brasil e assinou atos em várias áreas. Ele também teve encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Brasil e Japão. Relação com mais de 100 anos de história e parceria. Como que foi vista nesta sexta-feira quando o presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto o ministro de negócios estrangeiros do país asiático, Moteji Toshimitsu. No encontro, a autoridade japonesa convidou Bolsonaro a visitar o Japão em julho, quando ocorrem os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ainda em Brasília, Toshimitsu assinou cinco atos com o chanceler Ernesto Araújo nas áreas de mineração, agricultura, meio ambiente e produção sustentável na Amazônia. O Japão é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, com quase 9 bilhões de dólares em trocas comerciais em 2018. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que altera o Estatuto de Defesa do Torcedor. A medida permite mudanças nos regulamentos das competições na hipótese de interrupção por motivo de surtos, epidemias e pandemias. O objetivo é oferecer mais segurança à saúde e ao bem-estar dos atletas. No fim de semana, foi comemorado o Dia do Astronauta. A data, criada para homenagear a missão Centenário, ajudou a levar ao espaço o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, hoje ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações. No início, era o sonho de voar. Muitos diziam que era impossível. Minha mãe aconselhou. Filho, você pode ser o que quiser na vida. Se estudar muito, trabalhar, persistir e sempre fizer mais do que esperam de você. E ele conseguiu. Fez do Brasil o único país do Hemisfério Sul a ter um astronauta. Tudo começou em 1998. Marcos Pontes foi selecionado pela NASA por meio de um concurso público para fazer o curso que daria o título a ele. Apareceu a oportunidade que a NASA tinha um concurso, um concurso público para astronautas e eu me inscrevi e acabei sendo selecionado e vim para cá, para o Johnson Space Center, em Houston, no Texas, para fazer o curso de astronauta, que é mais ou menos como você pensar no MBA. A viagem ao espaço foi em março de 2006. Era a primeira dele e também a primeira missão espacial brasileira. O astronauta Marcos Pontes integrou a Missão Centenário, projeto criado entre o Brasil e a Rússia com destino à Estação Espacial Internacional. Foram dez dias a bordo de uma espaçonave. A maior emoção de tudo isso é representar o seu país. Foram dois anos de treinamento, depois mais seis anos até que acontecesse o voo propriamente dito. Então, sim, o governo federal deu o incentivo inicial e me ajudou durante todo esse treinamento. Desde 2019, o astronauta brasileiro está à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A pasta atua em várias frentes e vem desenvolvendo inúmeros projetos. Entre eles, uma parceria com a NASA em um programa seleto que prevê o retorno à Lua. E para quem tem o sonho de desbravar o espaço, o astronauta deixa o recado. Feliz dia do astronauta, dia 9 de janeiro. Um grande abraço para os jovens que estão querendo ser astronautas aí. Nunca desistam do seu sonho. Parabéns, ministro, pelo dia do astronauta. Olha, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Excelente início de semana para você. Nos vemos amanhã. Até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti